Santuário da Vida foi inaugurado com Santa Missa em novembro do ano jubilar de 2000. Saudoso fundador da Rede Vida, Dom Antônio Maria Mútilo, e o atual cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranijon Tempesta, na época bispo de São José do Rio Preto, celebraram a missa inaugural. Os 22 anos do Santuário da Vida é tema da Crônica Noturna de Cultura, com Andréa Bonatelli. A Eucaristia quer nos convencer que Deus nos ama. Tudo o que acontece é visto à luz do amor. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana. A implantação do Santuário da Vida, idealizada pelo fundador do Canal da Família, jornalista Monteiro Filho, antes do projeto, do plano, de obras e os prazos, consultou os arcebispos Dom Antônio Mútilo e Dom Luciano Mendes de Almeida. O arcebispo de Mariana explicou o sentido de um santuário. A presença dos batizados faz o espaço sagrado se tornar um santuário. O santuário nasce de uma devoção popular, do desejo do povo de encontrar um lugar de referência para a prática de fé. O bispo de Rio Preto aprovou o projeto, inclusive avaliando a obra sacra de Cláudio Pastro. Em 30 de novembro de 2000, cardeal Dom Orani Tempesta presidiu a missa de abertura pública do Santuário da Vida. O povo utiliza o santuário para missas, orações e meditações. Teve até indulgências do ano santo. Os colaboradores da Rede Vida têm no santuário a lembrança forte dos inesquecíveis arcebispos, dos colegas falecidos e o consolo para a superação de perdas e de saudade. Orar no Santuário da Vida é dar glória a Deus por sua santa misericórdia. Andréia Bonatelli para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Música